Ô Carlinho, ô Carlinho, como é que pode? Ô Carlinho, como é que pode? Tô acabando a quebrada, mas as piranha não morrem? Como é que pode? Tô ficando conhecido como imã de txerreca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Para na posição, joga na cara do filé Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Não, peraí, é, só soca nele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara, só na cara dele Tô ficando conhecido como imã de txerreca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, muita fé, eu vou comer Ô Carlinho Ô Carlinho Como é que pode? Ô Carlinho Como é que pode? Boca água na quebrada, mas a piranha não morre Como é que pode? Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado